Xipim vete que rezem aquela do li mano, tem que o decreto ai bater ai meu, tá ruim o cheiro mano Não vai comprar ele mano, chega ai embaixo do bloco pra poder ser sinistro Xiiiê mano, tu é doido no decreto O decreto ai é doido E ai mano, mas e os homens, e os homens Olha em ozeio mano, os homens rapaz, eu não sabia que não, viu? Ei, você lá vem, você já tá indo pra casa já, filho. Tu, conhece ele quem, tu? Não pode nem ver se ela me entrou aí, mas... Eu conheci esses bichos aí, eu tava passando aqui, né? Ele passou aí e falou, ei, pode vir, que o senhor não quer nós, que o senhor não quer nós. Eu falei, ei, maldeca. Foi tu, foi? Ei, não tem mais de doida aí, senhor. O senhor não é nós, filho. Não fala, não. Ei, senhor, o senhor tá em igreja, eu não falo. Ei, senhor, o senhor tá em igreja, senhor. Ei, senhor, foi ele aqui, ele que deu essa caixinha, senhor. Ele que ferra a peste, ele aqui, ó. Eu tava passando pra igreja, senhor, ele foi pra... Ele que fez da fé. Eu todo respeite, senhor. Que intimidade aí, ó. O que é hoje, ó, seč, ó. E tá em igreja, senhor. Pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Eu não vou ter que pagar, eu tenho que pagar. Eu não vou ter que pagar. Eu não vou ter que pagar. Eu tu, essa caixinha, senhor, ver, pra bater a peste. O que, meu irmão? Eu to aqui da minha velha do cara, eu tô aqui na minha velha do cara. Tem ser al, na minha polícia, tudo que a gente chove. Olha aí, olha aí. Ei, olha aí, olha aí, olha aí. O que vai, olha aí. Hey, olha aí, olha aí. Tchau, tchau!